Oi, pessoal! Hoje vamos fazer a matéria de dentro de um hospital. Por isso, peço a compreensão de todos, pois um erro pode ser fatal. Só que não! Estamos sim em um hospital e aqui o que prevalece é a responsabilidade em consertar e reutilizar bonecas ou brinquedos. Vamos entender como funciona? Leandro, como começou esse interesse em consertar bonecas e brinquedos? O interesse começou com meus pais, porque eu trabalho com meus avós e aí eu vim trabalhar com meus pais. Desde 13 anos, meu pai consertava bonecas e o meu sonho também era consertar. E aí, sucessivamente, aconteceu naturalmente. E aí, com a evolução, vocês foram pegando brinquedos? É, porque antigamente as coisas eram só boneca de louça, carrinho de madeira. São coisas que aconteciam no dia a dia. Não tinha boneca com controle remoto, carrinho, avião, moto elétrica. E aí, a gente começou, eu comecei a imaginar um hospital diferente. Sempre foi meu sonho ter as enfermeiras, o médico, o pronto atendimento. Gente, é um hospital de verdade, vocês não estão entendendo. Melhor até que muitos hospitais. É, e aí nós fizemos o centro cirúrgico, o berçário, as ambulâncias. É, vamos de aqui, né? Isso, as ambulâncias que retiram na residência. Aqui começou depois as enfermeiras todinhas de branco, que vocês vão filmar e vão ver. Isso aqui é para resgatar sonhos. Entendi. E o funcionamento, assim, eu chego aqui com brinquedo, como que acontece todo esse trabalho? Você chega com brinquedo, a gente faz a internação, aí dá o diagnóstico. O brinquedo pronto, as enfermeiras ligam para vir buscar um paciente para dar alta médica. Que bacana, gente. Alta médica, olha que bacana. Isso aí. E aí, assim, tem brinquedos de meninos e tem brinquedos de meninas. Isso. Como que vocês fazem essa separação? Então, os brinquedos de meninas, sem ser menina, tem que ter os adultos, as mães, que também tem as bonecas, os brinquedos antigos. As bonecas saem tudo no berçário, pelo berço. Elas ficam, que vocês vão mostrar, elas ficam no berço. E a gente entrega a boneca na manta. Nós temos uma manta do hospital para simbolizar a boneca quando sai do hospital. E nos brinquedos, a gente entrega na ambulância do hospital, a enfermeira entrega para o menino, para o pai do menino, para a mãe do menino. Olha, que legal. E vocês, assim, consertam todo tipo de brinquedo. Não tem restrição. Pode ser uma boneca, pode ser um carinha de controle de moto, pode ser um videogame. É, a gente conserta, falou em brinquedo, boneca, brinquedo, videogame, patinete eletrônico, moto elétrica, drone. O que vocês imaginarem de brinquedos, a gente conserta o novo e o antigo. A gente resgata, a gente tenta fazer o melhor, faz uma adaptação da peça quando não tem. E vocês, assim, consertam o melhor. Enfim, o brinquedo é como eu falo, falo para os meus técnicos, vocês são os gebetos. O que é gebeto? Vocês são pessoas que resgatam o sonho. Então, você tem que fazer sempre o melhor. E a gente tenta, o Hospital dos Bonecos Vendentes e Gaines, tenta sempre fazer o melhor. O Hospital dos Bonecos Vendentes e Gaines temos no Itaí Livir, no Guruclin, em São Feitano e na Pena. Estamos desde 1937, é a quarta geração. Dentro dessa quarta geração, está o meu filho, que se formou engenheiro de produção e está com a gente já há cinco anos. E qual o segredo para se manter por 80 anos? Não é fácil, né, gente? Não é fácil, porque a gente passou por vários planos, enfim. É dedicação, é ter amor no que faz. Desde que você se dedique e tenha amor no que você faz, você faz com vontade, tudo dá certo. O principal, pelo que eu vejo aqui, é o valor, né? O que vocês depositam, o valor sentimental, que seja um brinquedo antigo ou um brinquedo que é novo para aquela criança, mas assim, trazem valor sentimental e forte. Nós temos um valor sentimental e o que a gente foca? Cada boneca, cada brinquedo tem uma história. E toda história tem um passado. E esse passado que a gente resgata. Pessoas que vêm aqui e contam a história e ficam emocionadas e choram. Olha, eu ganhei essa boneca, eu tinha 12 anos, não tenho mais a minha mãe. Isso aqui é um sonho para mim. Então, ela entrega ela toda quebradinha, enfim. E você depois entrega para ela e ela fala, agora essa boneca vai ser da minha filha. E para encontrar você, do que o avô Itaim, tenha, tenha aí algumas filiais, mas pode também entrar em contato? Pode entrar em contato, tem uma central de atendimento. E temos o nosso site. É só procurar o Hospital das Monecas Brinquedos e Games. E no nosso site tem o telefone, as lojas, como a gente funciona. E a pessoa também pode receber esse brinquedo consertado na sua residência? Pode, pode consertar na sua residência. E também o Brasil inteiro por Sedex. Aonde estiver, tem o nosso endereço, manda o produto para o Sedex. A gente, chegando aqui, abre uma internação, ligando, não esquecer nunca de passar o telefone, o endereço, para fazer uma internação, na boneca ou no brinquedo. E a gente liga, passa no orçamento. Está aprovando. O cliente deposita no das quatro contas que a gente tem. E a gente manda de volta para o Sedex com garantia de 90 dias. Legal, né, André? Obrigada pela sua participação. Fazer um parabéns por esse trabalho, por se importar e resgatar, né, gente? Porque é um resgate. Eu mesmo entrei aqui, você faz um resgate na sua história. Então, assim, parabéns por essa preocupação. E sucesso ainda mais aí para o Hospital das Brancas. Obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Pessoal, que bacana, né? Resgatar histórias, principalmente de infância, é sempre muito bom. Eu adoro. O Hospital das Bonecas fez isso muito bem. Dá para perceber, né? É isso. Ficamos por aqui com mais uma história. E não esqueçam de se inscrever e curtir o nosso canal. Fui! E não esqueçam de se inscrever 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 e não esqueçam de se inscrever.